Exclusivo. 187 venezuelanos são levados de Roraima para recomeçar a vida no Amazonas, na Paraíba e em São Paulo. Dólar comercial volta a subir e fecha na mais alta cotação desde janeiro de 2016. Comebol pune os centros e decreta a vitória do Independiente por 3 a 0 no primeiro jogo entre os clubes da Libertadores. A NASA publica imagens de eclipse feitas por estudantes da Universidade de Brasília. Está no ar o SBT Brasil com Carlos Nascimento e Raquel Cherazade. Boa noite. Boa noite. Bandidos invadiram uma transportadora em São Paulo e levaram uma carga milionária de remédios. Os medicamentos de alto custo são usados no tratamento contra o câncer. 283 pessoas foram assassinadas no estado de São Paulo em julho, uma queda de 10% em relação ao mesmo mês do ano passado. Mas, na capital paulista, os registros de homicídios dispararam. Um aumento de 27%. Os números da Secretaria de Segurança Pública mostram ainda uma diminuição dos casos de roubos e estupros no estado. E vamos agora a outras notícias pelo Brasil. Exclusivo. A Justiça de São Paulo decidiu hoje manter preso um homem que foi acusado de participar de um assalto conhecido como saídinha de banco. A mãe do rapaz apresentou vídeos à Justiça que mostram que ele estava em uma outra cidade procurando emprego. Fábio Diamante. Em nota, a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo afirma que a família não apresentou à polícia as imagens citadas na reportagem. Diz ainda que o inquérito policial foi concluído e encaminhado ao Ministério Público e ao Poder Judiciário. O presidente Michel Temer decretou o uso das Forças Armadas no estado de Roraima para reforçar a segurança no estado. Vamos ao vivo falar com o repórter Tiago Nolasco. Boa noite, Tiago. Já se sabe quando as tropas começarão a atuar em Roraima? Olha, Raquel, boa noite para você, para o nascimento e para todos. O decreto presidencial tem validade a partir de amanhã, 29 de agosto, até o dia 12 de setembro. O presidente Michel Temer disse que a decisão tem o apoio da comunidade internacional e resultará em medidas diplomáticas firmes. A avaliação do governo federal é de que a situação na fronteira com a Venezuela se agravou nos últimos dias. O presidente Michel Temer disse também que a insegurança no estado não é mais apenas uma questão de política interna, mas que ultrapassam as fronteiras e ameaçam o continente. Nascimento. Os estados do Amazonas, Paraíba e também São Paulo são os destinos de imigrantes venezuelanos que deixaram Roraima hoje. Eles ficarão em abrigos mantidos pela Igreja Católica e pela ONU. O presidente Michel Temer se reuniu hoje com ministros para discutir uma forma de quitar a dívida da Eletrobras com a Venezuela. Em crise, o país vizinho agora ameaça cortar a energia que fornece a Roraima. Morreu em São Paulo o radialista Zé Betio. Ele tinha 92 anos e foi um dos maiores nomes do rádio nos anos de 1970 e 1980. Daqui a pouco, pastor de 70 anos é acusado de abusar da própria neta. A NASA divulga imagens do eclipse solar captadas por estudantes da Universidade de Brasília. E você vê aí o dólar comercial que atingiu o maior valor desde janeiro de 2016. A gente volta já já. Um pastor de 70 anos é suspeito de abusar sexualmente de crianças em Colombo, na região metropolitana de Curitiba. As acusações de pedofilia vieram à tona depois da denúncia de uma das netas dele, atualmente com 16 anos. Hoje, três mulheres também registraram queixas contra o idoso. Intervenções policiais mataram, em média, quatro pessoas por dia este ano no Rio de Janeiro. A informação foi divulgada hoje pelo Instituto de Segurança Pública do Estado. Isso representa um aumento de quase 40% em relação ao mesmo período do ano passado. Só hoje, pelo menos seis tiroteios assustaram os cariocas. O SBT Brasil ouviu hoje os candidatos à presidência da República sobre a intervenção federal e a segurança pública no Rio de Janeiro. E veja agora o que outros candidatos propõem para a segurança pública no Rio. Fernando Haddad, candidato a vice-presidente pelo PT, foi denunciado pelo Ministério Público por improbidade administrativa. De acordo com a denúncia, Haddad recebeu vantagem ilícita com o pagamento de dívidas da campanha a prefeito de São Paulo em 2012, quando foi eleito. O Ministério Público pede a condenação dele e o bloqueio de bens no valor de 15 milhões de reais, além da perda dos direitos políticos. Fernando Haddad, vice de Lula, pode assumir a cabeça de chapa caso o ex-presidente seja vetado pela justiça eleitoral. No Rio de Janeiro, ele negou as irregularidades e disse que quem o acusa mente. O presidente da UTC, o ex-presidente, chamado Ricardo Pessoa, é um corrupto, confesso. No meu caso específico, ele tinha razão para mentir, porque aos 44 dias do meu governo, eu cancelei uma obra bilionária da UTC e da Odebrecht. No Pará, cinco candidatos disputam a eleição para o governo do Estado. Quem mora em instantes? O Santos é punido por escalação irregular e a Comembol decreta a vitória do Independiente no primeiro jogo das oitavas da Libertadores. A procura por intercâmbio para fazer trabalho voluntário cresce 20% no Brasil. Não perca, é já já. No Dia Nacional do Voluntariado, temos uma boa notícia. No último ano, cresceu esse tipo de intercâmbio no Brasil. Os jovens são os que mais gostam de viajar e a África é um dos destinos mais procurados. Futebol. A Confederação Sul-Americana puniu o Santos pela escalação irregular de Carlos Sanches no primeiro jogo das oitavas de final da Libertadores contra o Independiente da Argentina. O placar de 0x0 transformou-se em derrota santista por 3x0. Neste momento, os dois times jogam no estádio do Pacaembu, em São Paulo, e estão empatando em 0x0. Estudantes da Universidade de Brasília chamaram a atenção da NASA, a agência espacial americana. Eles soltaram um balão que fotografou uma eclipse solar no ângulo diferente. Por algum segundo... Boa noite. Boa noite, Brasil. Tchau. Boa noite.